Olha só, depois de ter batido o gesso, a cor você utiliza a cor que você quiser, tá? Aqui a gente só tá ensinando a técnica, olha só, ó Ó, isso aqui é pigmento xadrez na cor preta, tá? Eu dei algumas gotas, dependendo das gotas que você der, você carrega mais ou carrega menos O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo desenhos aleatórios, tá? Ó, passando bem no canto Olha o que que acontece Quanto mais a gente botar pigmento, mais escura ela vai ficar Quanto menos nós botar, nós dar uns veios mais sutis, tá bom? Ó, fiz o meu desenho aqui que eu quis mais ou menos Agora o que que a gente faz? A gente vai aqui, ó, e vai fazer o derramamento de novo Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas Efeito Pra mais um vídeo top de linha Galera, hoje eu tô muito feliz que eu vou falar de algo que vai agregar muito na vida de vocês Principalmente você que se encontra hoje desempregado Eu vou te mostrar uma maneira com cálculo aqui De como você tirar uma renda extra, galera Dá pra dobrar esse valor ou triplicar, tá? Então vamos lá Olha aqui Ó, Denis, mas me mostrando uma forma Simplesmente isso, ó Isso aqui é uma forma de silicone, tá? É uma forma pra fazer placas de gesso 3D de silicone Isso aqui foi um presente do amigo, tá? Do meu amigo Edinaldo, artista por estratégia Ele tem um canal no YouTube que se chama Edinaldo, artista por estratégia O cara é um dos melhores jaceiros do Brasil E com muito carinho ele fez essa Essa forma aqui 3D de silicone pra gente Que tanto faz cimentícia quanto gesso, tá? Que é o que nós vamos estar ensinando hoje pra vocês Se você quiser aprender a fazer esse tipo de forma Ele ensina lá no canal dele E se quiser também que o Denis da WDC faça uma Deixa nos comentários De antemão já peço vocês pra ir lá no canal do meu amigo Edinaldo, artista por estratégia Crava o dedo no like no canal dele E fala assim, mas vim pelo canal WDC Pintura e Efeito Vamos pro nosso projeto Galera, essa placa aqui Ela tem 40 por 40, tá bom? Essa aqui é uma placa que Toda placa que você pegar Você tem que tirar a primeira medida de água Pra depois que você pôr o gesso Então cada placa é diferente uma da outra Eu já cheguei nessa placa na minha medida, tá? A minha medida é X e a tua vai ser Y Um exemplo Vamos lá, agora vamos pra cálculo Lembra, acho que ele tá falando de ganhar dinheiro aí Muito simples Então o que que nós vamos fazer? Esse saco na minha região custa 26 reais É um saco de 40 quilos de gesso Eu dividi, né? O saco de gesso pra mim ver qual seria o valor do quilo E dividindo isso eu vi que o quilo do gesso pra mim Comprando um saco de 40 quilos Sai a 65 centavos Ou seja, essa placa no meu cálculo Eu vou gastar 2 quilos de gesso, tá bom? Então se eu vou gastar 2 quilos de gesso Quanto vai ficar essa placa pra mim, mozão? Foi 30 1 real e 30 centavos Olha só Uma placa 40 por 40 pronto Vai ficar 1 real e 30 centavos Se você vender ela por 2,60 Tu ganha 100% Uma placa dessa Se você for numa fábrica de gesso É muito mais cara Te garanto que ela deve variar aí De 6 a 8 reais Olha a margem de lucro que você vai ter Dentro de casa Isso é pra você fazer e vender Não é pra você fazer e instalar, não É pra você fazer e vender Isso é cálculo real Claro que na sua região O saco de gesso pode ser mais caro Ou pode ser mais barato Existe região que um saco desse custa 18 reais Aí eu nem vou fazer conta Que se não Eu vou acabar saindo de YouTube Pra gc Então vamos lá galera Como é que a gente faz Pra tá Pra tá adicionando Minha água já tá adicionada Como eu falei Você tem que medir O que que eu faço Meu gesso bem granuladinho Bem soltinho aqui O que que eu faço Aqui é o pulo do gato Você vai fazendo isso aqui Até o gesso aparecer aqui em cima Tá bom Bem devagar Sem pressa nenhuma Você vai fazendo esse movimento aqui Tá vendo Por quê Porque aí o que que vai acontecer O teu gesso não vai criar grume nenhum Tá bom Então eu vou botando aqui em cima Até ele aparecer Ó O ponto é esse aqui Tá vendo Apareceu aqui em cima O gesso apareceu aqui Beleza O que que a gente faz A gente deixa toda essa água absorver Tá Essa água ela vai começar O gesso vai começar a absorver toda essa água Quando absorver A gente bate Tá Lembrando que quanto mais tu bate o gesso Mais rápido ele seca Quanto menos tu bate Mais tempo ele demora pra secar Denis tem outra medida pra fazer Sim É A medida faz de quanto que eu botei É Dois litros de água Você vai botar dois quilos de gesso E mais 30% De 30% a 40% Você também vai ter uma placa bem forte Ou seja Ah se minha placa tiver É Um litro e meio de água Você vai botar É Um quilo e meio de gesso Mais 30% Que vai bater aí na média Mais ou menos de Dois quilos de gesso Foi o que aconteceu comigo aqui Por isso que eu falei Que a minha placa vai ser utilizada Dois quilos de gesso Então ela vai sair pra mim Por um e trinta Pelo valor do gesso Da minha região Entenda bem É pelo valor de gesso Da sua região Se seu gesso for mais barato Tua placa sai mais barato Se for mais caro Sai mais caro Mas a margem de lucro É muito grande O que que eu vou fazer aqui Eu vou bater todo o meu gesso E já já A gente volta pro derramamento Ó Bati meu gesso Vocês notam que o meu gesso Ó Olha como é que ele desce Tá vendo Mingauzinho Olha que toque Lembrando que a tua mesa Tem que estar nivelada Eu falo sempre isso Ó Eu boto um pouco do meu gesso O que que eu faço aqui Ó Ó É um vibro minha mesa Essa vibrada O gesso vai tanto pro lugar Como vai tirar todas as bolhas Tá bom Ó E aqui a gente vai botar O nosso gesso Ó Ó Você vai ver que minha medida Dá exata Ó Ainda vou ter que dar uma raspadinha No balde Tá Olha isso Vou balançar agora Olha que medida linda Tá vendo Sem estourar Sem nada Tem umas que a gente faz Estourando E tem outras que não Olha que medida linda Perfeita Bem uniforme Sem sobrar nada Sem sobrar nada Você vê que o balde aqui ficou vazio Tem só um chorinho ali Que se eu quiser botar esse chorinho Eu teria que passar a régua depois Mas eu não vou botar esse chorinho não Tá bom Sobrou aqui cerca de 20ml É Então não tem problema nenhum É melhor sobrar um pouquinho Do que faltar Ó Tá vendo Balancei as bolhas Subindo aqui Amorzão Filma Tá vendo Essa balançadinha Para que solte todas as bolhas Tá bom Agora o que nós vamos fazer Eu vou esperar de 15 a 20 minutos Para poder estar desinformando E vocês vão ver Uma coisa incrível nessa placa Aguarde que vocês vão ver Se eu falar Que isso É brincadeira Então aguarde e verá Ó Depois de 15 minutinhos Eu boto a mão A placa tá bem quente Qual foi o grande segredo E a sacada que eu falei Que eu ia dizer Para vocês agora A facilidade De tirar essa placa da forma Geralmente a outra A gente faz vários malabarismos Tem que dar Não que a outra seja ruim Tá galera Não Essa aqui é bem mais fácil Por ser uma forma de silicone Olha a facilidade Ó Vou pegar assim Ó Aqui Nem deu tempo Nem deu tempo Tá vendo Nem deu tempo Ó Então o que que eu faço Aqui ó Ó Parece até brincadeira Né galera Olha aí Azul moleque Olha que top Tá vendo Como a forma Tava com um pouquinho De poeira A poeira Toda garra aqui Por isso que é bom A gente limpar Nossa forma Antes Tá bom Para que essa poeira Aqui da forma Não pegue Ó Aí Coisa linda Olha que top Braba né Ó Olha aí Uma forma bem linda Tá Bem super coisa linda E que que eu vou mostrar Para vocês aqui Dênis A minha forma Deu um furinho Aqui ó Filma aqui Eu perco essa placa Não Você vem com a massinha Aqui ó E passa Isso acontece mesmo Né A primeira E nem vai ser a última Não é só comigo Com vocês Também vai acontecer Então é bom A gente mostrar Isso aqui Tu vem com o próprio gesso Uma massa corrida Uma massa acrílica Corre na lixinha E você não perde Sua placa Isso acontece De dez placas Vai acontecer em uma Vai acontecer em nenhuma Mas de uma ou outra Pode ser que aconteça Tá Até mesmo Porque se você perceber A minha forma Tava com muita poeira Eu tinha que primeiro Ter limpado Eu dei mole E não limpei Beleza Agora eu vou ensinar Para vocês Uma outra técnica Tá Eu vou ensinar vocês A fazer Uma placa marmorizada Brincadeira isso Brincadeira não É verdade Se você já quiser Tirar Da tua forma Uma placa diferenciada Eu vou estar ensinando Para vocês agora Então eu vou fazer O mesmo processo Que eu fiz na primeira Com o gesso Não vou repetir o processo Eu só vou mostrar Para você O que eu vou adicionar No gesso Para que a gente tenha Uma placa marmorizada Então aguenta aí Que eu já volto Olha só Depois de Ter batido o gesso A cor você utiliza A cor que você quiser Aqui a gente só está Ensinando a técnica Olha só Isso aqui é pigmento xadrez Na cor preta Eu dei algumas gotas Dependendo das gotas Que você der Você carrega mais Ou carrega menos O que eu estou fazendo aqui Estou fazendo desenhos aleatórios Passando bem no canto Olha o que acontece Quanto mais a gente botar Pigmento Mais escura ela vai ficar Quanto menos nós botar Nós dar uns veios Mais sutis Tá bom Ó Fiz o meu desenho aqui Que eu quis mais ou menos Agora o que a gente faz A gente vai aqui E vai fazer o derramamento De novo Olha isso Que top Olha como é que ele já desce Num tom bem legal Tá vendo Ó Que top que vai ficar Ela vai ficar Marmorizada Tá bom galera Mesmo esquema Botei um pouco O que eu faço Venho aqui E dou uma balançadinha Ó Balancei Vem aqui Bota o resto Aí um desenho Sempre vai sair Diferente do outro Tá galera Vai ser desenhos Aleatórios Tá bom Porque A pigmentação E o desenho Vai ser desenho Vai ser desenho Diferente Será que vai ficar Bonita a frente Dela mozão Será 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 Ó Balancei Para ela se assentar E as bolhas Subir Agora vamos ver Atrás Atrás também Fica aqui Esse desenho Tá galera E na frente Vamos ver O que vai sair Cada um É uma surpresa Tá bom Mas lembrando Se você for fazer Uma fachada Se você for fazer A frente da tua sala Mantenha sempre O mesmo tom de pigmentação Para não ficar muito colorido A não ser que você queira Como eu falei Eu usei preto Você pode usar vermelho Azul Amarelo Cinco Enfim A cor você define A cor que você quiser Então vamos aguardar Para mais 15 minutos E vamos ver Se vai ficar coisa linda ou não Vamos lá Placa quente Como vocês viram Não tem dificuldade nenhuma Eu boto a mão na placa Ela já solta Então ó Peguei aqui Aqui ó Ó Ó Ó Tá vendo Já soltou Já solta Agora eu vou Vou levantar assim Eu não quero nem ver Mozão Fala você Vai nascer Uau Ficou bonita Pé de requinte Requinte de detalhe Aí galera Era uma prapa murmurizada Eu ainda não vi Deixa eu dar uma olhada Aí galera Olha que top Tá vendo Aonde pegou mais Fica mais manchado Claro que se você fizer várias dessas Vai ficar um layout bem legal Dá uma impressão Uma impressão De ser um branco Carrara Ou um branco Panda Tá dependendo do manchamento Que você fizer Você já vai ter uma placa bem top Lembrando que a medida Que a placa seca Ela vai ficar mais branca E esse preto vai aparecer mais Olha que legal Tá vendo Dá um efeito marmorizado Olha aí Que lindo que ficou Aí tu imagina um rosa Para a quarta É um vermelho Um lilás Aí cada um Faça da maneira que quiser Tá bom galera Então desde já Peço seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Se vocês quiserem ver Outro tipo de cor Deixa aí A gente está explicando Para vocês Que de uma forma Simples Fácil e barata Você consegue Com essa forma aqui Fazer um tipo de trabalho Bem legal Não esqueça de dar seu like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Mostre isso para o seu amigo Que está desempregado Que é uma forma De ele estar tirando A renda extra Um abraço a todos Fique com Deus E essa placa ficou O que mozão? Coisa linda Valeu galera